Música Essa é a famosa jararaca, a cobra mais perigosa do Brasil. Música Olá pessoal, eu sou o Jairo, sejam bem-vindos ao nosso canal. No início do vídeo vocês viram o quão rápido é o bote das jararacas. No vídeo anterior vocês acompanharam o resgate dessa serpente. Se vocês ainda não viram o vídeo, eu deixei o link aqui nos cards e na descrição do vídeo. O vídeo de hoje está imperdível. Eu estou muito feliz por trazer esse animal para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixem seu like, seu comentário, compartilhem o vídeo para que esse conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas no YouTube. Ok? Vamos para o vídeo. Bom pessoal, antes de eu abrir a caixa e soltar o animal para que vocês possam vê-lo, eu preciso falar um pouco sobre o bote das jararacas. O bote delas costuma medir aproximadamente um terço do seu tamanho. Então se a cobra mede um metro, o seu bote tem um tamanho aproximado de 33 centímetros. Vamos botar assim. Então, essa medida define o quão perto eu posso estar desse animal, sem que eu possa sofrer um acidente. Bom, então, quando eu soltar o animal, eu não posso tirar o olho de cima dele. Eu preciso observar a todo instante o comportamento do animal. Porque a partir do comportamento do animal, eu vou também tomar o meu comportamento de defesa para que eu não sofra o acidente. Beleza? Então vamos abrir a caixa. Todas as jararacas pertencem ao gênero Botrops. Daí vem o nome do seu soro antiveneno, o chamado soro antibotrópico. As jararacas são vivíparas, o que significa dizer que elas não põem ovos. Os filhotes já nascem prontos. As jararacas, assim como a cascavel e a surcucú pico de jaca, pertencem à família Viperide, a família das víboras verdadeiras. Todas as jararacas possuem pupila elíptica vertical, a chamada pupila de gato, o que lhe confere hábitos noturnos. Quando estressadas, elas costumam alertar seu potencial predador, vibrando a cauda sobre o foliço, gerando um som semelhante ao do chucalho das cascavéis. Esse é o momento mais delicado, pessoal. É o momento de tirar o animal da caixa. Toda atenção é necessária até que o animal defina o seu comportamento. Nesse momento a gente está vendo que ele não fugiu, ele está parado. Então isso aí vai facilitar um pouco a nossa dinâmica de vídeo. Percebam que o animal, em momento algum, veio para cima de mim. Isso porque as serpentes tendem a fugir quando encontram o ser humano, por nos enxergar como um potencial predador. Eu vou mostrar para vocês como é que é o poder de camuflagem da jararaca. Perceba que ela é muito ativa, ela é muito agressiva, ela quer olhar quem está mexendo com ela. E eu vou botar ela aqui no mato para vocês verem como é o poder de camuflagem dela. Quem está andando no mato não consegue enxergar esse animal. Olha como é que ele fica camuflado entre as folhas. Esse é o grande risco dela. É o fator surpresa. A jararaca usa isso aí tanto para caçar quanto para se defender. Ela usa essa camuflagem para evitar que o predador a encontre. E também a sua presa. Quando a presa passa pertinho dela, com essa camuflagem perfeita, ela vai dar o bote. Percebam que ela está me enxergando. Ela está me acompanhando, está vendo? O S está armado. Que é como ela dá o bote. A causa já está vibrando, me avisando que se eu chegar perto ela vai me atacar. Esse é o display defensivo dela. Em momento algum ela se enrolou ainda. Isso é curioso, né? Geralmente ela se enrola e fica à espera do bote. Então, mais uma vez eu falo. Ela em momento algum veio até mim para me atacar. Ou seja, ela está num comportamento de defesa. Tá bom? Então, não tem por que ter medo que a serpente vai atrás de mim. Ela vai correr atrás de mim, não. Isso não acontece. Tá bom? Agora, se você passar perto dela e não ver, ela vai atacar. Agora, imagine-se numa trilha ou simplesmente no meio da mata. Local onde o solo é rico em substrato que fornece a camuflagem ideal para as jararacas. É praticamente impossível enxergá-las. Muitas vezes você nem percebe que ela está ao seu lado. Por isso, fica o alerta. Não andem na mata sem a proteção adequada. No caso das jararacas, as perneiras são fundamentais, visto que os botes geralmente ocorrem abaixo dos joelhos. O perigo das jararacas é consequência do seu comportamento agressivo e do seu alto poder de camuflagem. As jararacas, quando não fogem, ficam enroladas com o bote armado e com um olhar fixo no seu potencial predador. Tamanha é a confiança que ela tem na sua peçonha. Na maioria dos casos, você não a enxerga, mas ela sempre estará enxergando você. Elas possuem a chamada dentição solenóglifa, caracterizada por dois dentes móveis e canaliculados que funcionam como verdadeiras agulhas de injeção. Uma curiosidade para vocês. As agulhas hipodérmicas, utilizadas em injeções, foram desenvolvidas com base nesse tipo de dentição encontrada nas víboras. As jararacas ocorrem em todo o território nacional, distribuídas em mais de 30 espécies. Devido a todos esses fatores mencionados até agora, aproximadamente 90% dos acidentes orfídicos no Brasil ocorrem com jararacas. Porém, aproximadamente 1% dos acidentes são fatais. As jararacas, assim como as demais víboras do Brasil, possuem dois orifícios localizados entre os olhos e as narinas, chamados de Foceta L'Oreal. A Foceta L'Oreal fornece às jararacas a chamada termovisão, na qual a serpente consegue enxergar o calor dos corpos. Algo semelhante ao que ocorre nos famosos filmes da franquia Predador. Sendo assim, podemos dizer que a precisão do bote das jararacas é consequência da união de quatro fatores. A termovisão, o olfato, a vibração do ar e a vibração do solo. Outra curiosidade para vocês. A partir do veneno da jararaca, foi produzido o medicamento Captopril, utilizado por muitas pessoas no tratamento contra hipertensão arterial. Essa é uma jararaca da espécie Botrops Leucurus. É popularmente conhecida como jararaca malha de sapo, jararaca do rabo branco ou jararaca pintada. Aqui na região de Porto Seguro, também é conhecida como jaracuçu. Ela ocorre nas áreas de Mata Atlântica, no litoral dos estados do Nordeste e do Espírito Santo. Sendo uma das principais espécies causadoras de acidentes ofídicos no Nordeste. Essa espécie pode parir aproximadamente 40 filhotes por ninhada. Quando jovem, possui hábitos semi-arborícolas, são mais escuras e se alimentam de anfíbios e pequenos lagartos. Quando adultas, elas passam a ter hábitos terrestres, são mais claras e se alimentam de pequenos roedores. A Botrops Leucurus pode chegar a aproximadamente 1,80m de comprimento. Esse é um exemplar adulto. O acidente com jararacas pode ser fatal. Contudo, permite um prazo maior para que a vítima procure o tratamento médico. Procure atendimento médico com urgência. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, a gente se vê nas trilhas de Jairo e Elaine.